Eu já não vejo o que dá-me a dragoa Não é descuidado e libertino Nem mesmo lá nas trinas já não soa A sua voz fadista de varim Nem mesmo lá nas trinas já não soa A sua voz fadista de varim Amou perdidamente uma varim Dona dos olhos belos cor da esperança Passou dias cantando àquela esquina À mulher dos seus sonhos de criança Passou dias cantando àquela esquina À mulher dos seus sonhos de criança Um dia chora o Kim e chora a esperança Sua garganta linda e mudecer A dona dos seus sonhos de criança Tinha trocado a terra pelo céu A esperança nessas águas que abençoa Igual à cor dos olhos que eram dela Na esperança nessas águas que abençoa Igual à cor dos olhos que eram dela A esperança nessas águas que abençoa O que é a esperança nessas águas que abençoa A esperança nessas águas que abençoa